Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no Recanto da Brasa, aqui no canal da Recanto da Brasa para mais uma receita. A receita de hoje é aquela corvina, vocês conhecem o peixe? Corvina? Nós vamos fazer uma corvina recheada aqui, então acompanhe aí, é muito legal, bora! Pessoal, olha a super receita de hoje, fizemos aqui salmão, já fizemos a tilápia, hoje nós vamos fazer uma corvina defumada, mas essa defumação, ó, é muito especial, ela vai recheada aí, tá? Eu já espalmei, tá? Já espalmei, vocês podem ver aí, ó, já está espalmada, tá? Detalhe, ela está espalmada com escama, com escama, por quê? Para dar aquela proteção, né? Não precisa pôr papel alumínio, não precisa nada, gente, apenas deixar com a escama, depois você vai fazer, vai comer ela aqui, a carne por cima, tá bom? A gente vai montar direto na nossa grelha aqui, ó, da Recanto Massa, essa grelha, gente, é teflonada, então você tem a escama aqui, ainda tem teflon, então não vai grudar de jeito nenhum, tá? Fica tranquilo, olha aí, ó, vou colocar aqui a corvina e vou começar o preparo, eu começo sempre pelo sal, tá? Sal, depois limão, mas aí a sequência fica à vontade. Por que que eu coloco o sal primeiro, gente? É aquela coisa, para o sal dar aquela fixada na carne, tá? Então, ó, toma o cuidado com o sal aí, para quem tem pressão alta, igual eu, tomou aquele losartano, aquele Indapém de manhã, é, pessoal, isso é sério, hein? Cuidar da saúde aí, porque cuidar antes de tomar, ter que tomar os remédios, tá? Depois que começa a tomar aí, tem que cuidar mais ainda, né? Praticar exercício, estamos falando aqui, ó, essa é uma receita saudável, tá? Carne branca, grelhada, não defumada, então você pode ver que já é uma receita saudável, porque nós passamos muitas carnes vermelhas aqui, né? Mas também tem a parte da carne branca, tá? Bom, já cheguei aqui com sal, vou com limão, tá? Eu sou da seguinte opinião, gente, peixe sem shoyu, né? Se não tiver shoyu, tem que ter limão, tem que ter limão, para mim, né? Dá um sabor muito diferenciado no peixe. Olha aí, limão, você pode ver que eu vou temperando, gente, já vai ficando o tempero aí, ó, aqui, ó, sal de parrila com pimenta, tá? Limão, já está em cima, agora, eu vou já chegar aqui, vou começar com a cebola primeiro, tá? Depois o tomate. Quem é acostumado a assar no forno aí, né? Você põe a cebola muito por cima, ela solta toda aquela umidade dela, e aí depois você já não consegue mais, você não consegue mais voltar o processo, porque a cebola fica muito seca, né? Então agora a gente põe o tomate, tá? Porque o tomate, ele vai continuar soltando, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o tomate depois do palmito. Essa sequência aqui, você pode variar aí, tá, gente? Ó, pode variar, aí, ó, palmito, tá? Tô colocando assim, apenas para o tomate ficar por cima, porque ele é mais úmido, né? Ele vai soltando aí. Acredita que tá me dando água na boca aqui? Preparando aqui, tá me dando água na boca. Na hora de tirar da grelha, gente, tem um segredinho aqui, você tira com a espátula, tá? Tira com a espátula e migra ele direto aí para o seu recipiente, que você vai... Eu vou mostrar para vocês no final da receita, vai falar, ah, mas como tira da grelha depois, né? É simples, tá? Bom, agora eu vou com o tomate e depois por cima do tomate eu jogo um pouquinho de sal, tá? Agora eu vou colocar o azeite, mas o azeite, gente, eu vou colocar direto lá na grelha, tá? Direto na churrasqueira. Vamos lá? Bora para a Recanto Master, então. Bom, gente, agora vai aqui para a nossa Recanto Master. Olha aí, ó. Já tá que tá aqui, ó. Aqui a gente vai defumar, tá, gente? Fio de azeite aqui. Azeite extra virgem, tá? Pessoal, e junto com a gente tá aqui, ó, em Poro do Mé, adega aqui em Valinhos, com variedades em bebidas, espetinho, gelo, carvão. Tudo que você precisar aí tem aqui no Empor do Mé, em Valinhos e Vinhedo, tá? E hoje nós estamos aqui na Chacra Sarajoto, espaço muito bom, tá? Tem tudo aqui para você fazer um entretenimento com a sua família, né? Com fraternização, um espaço excelente, tá? E falando também aí da Recanto da Brasa, produtos maravilhosos, facas, churrasqueiras, luvas térmicas, tridentes, tudo que você precisar para o seu churrasco aí. Tá legal? Bom, galera, nossa Recanto defumando aqui, vamos tirar o nosso peixe, hein? Lembra do nosso peixe? Nossa corvina defumada? Como eu falei para vocês, ó, o esquema para tirar o peixe aqui, ele espalmado, é na espátula, gente. Então, você vem e desgruda ele primeiro, ó. Ele taca as escamas, né? A grelha de teflon, mas ele dá aquela apurada. Então, você vai devagarinho, ó, e vai tirando. Tirou um lado, tá? Aí você vem do outro lado, ó. Com calma, tá? Ó. Aí descolei, tá? Descolei ele aqui, pronto. Eu posso pegar por um lado, tá? Aí, ó. Olha aí. Olha o esquema, gente, para tirar, ó. Aí vem o meu fiel escudeiro aqui e põe aqui, ó. Olha aí. Só que a grelha é de teflon, gente, ó. Não é uma grelha comum. Não ficou nada colado, entendeu? Bom, gente, olha aqui. Olha que beleza. Hã? Muito bonito, né? Aqui, gente, ó. Eu tô até com dó de cortar. Ficou muito bonito, ó. Eu corto com a espátula aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Olha aí, gente. Que delícia. Que delícia. Geralmente, fica delicioso aqui no canal, mas... Hoje, nós nos superamos, hein? Ficou demais, gente. Peixinho aqui, ó. Corvina defumada. Ficou top. Muito bom. Ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Queria que você pudesse saborear. Na verdade, você pode. Replique essa receita na sua casa. Você não vai se arrepender. Não vai se arrepender, hein? Hum. É demais. Se eu pudesse, acabo aqui comendo o dia todo. Demais. Bom, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Nossa corvina defumada e recheada, tá? Então, pra você que gosta de uma carne diferenciada, gosta de um peixe defumado, ó, fizemos na Recanto Master, no fluxo direto aqui. Muito bom, tá? Usamos a casca, né? As lascas de madeira, nós usamos ali de parreira, tá? Mas ficou uma delícia. Muito bom. Vou ficando por aqui. Se não é inscrito, já se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí. Compartilhe com o pessoal que você conhece e também deixe comentários aí de receitas que a gente possa fazer aqui na Recanto Master, aqui no nosso canal. Tá legal? Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.